Bom, agora nós vamos falar sobre o controle de temperatura. O termômetro mais utilizado pelo cervejeiro caseiro é um termômetro tipo esse aqui. Ele é um termômetro de imersão. Ele é colocado dentro do mosto e vai tomando a temperatura que está ocorrendo a abraçagem. Ele é muito importante porque ele é muito preciso. Então a gente pode utilizá-lo sempre na mostura. Outro que a gente pode utilizar é o termostato. O termostato aqui ele controla a minha temperatura um pouco mais automática, semi-automática. Mas ele não é tão preciso quanto esse. Por isso eu geralmente uso os dois para fazer uma tomada de temperatura mais precisa. Também podemos usar esses termômetros digitais que são muito bons. A gente só tem que tomar cuidado que eles têm umas variações de um para o outro. Uma hora que você conhece como ele funciona, sabendo os erros que ele apresenta, você pode calibrá-lo. Então esses são os fundamentais para você controlar a sua temperatura. E aí E aí E aí Obrigado.